Faz um paz e ideia clarear Chamando o tuezinho pra bolar um aimar Quer me ver tranquilo? Bola aquela tronca, não me passa o tofino O que ela ama eu já sei Eu trouxe aquela bag que duraria um mês Mas ela fuma, 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 fuma pra caralho Só engole tronca, só me dá trabalho Segura nudinho, liguei pro fazendeiro Pra ele mandar mais do gringo E eu sou tuezinho, que cê quer mais de mim Eu corro o dia inteiro, ainda te trago um jardim Baixando no tapete, eu tô no pique Aladim Te arranca os falsetes sentando em cima de mim Deixo ela louca, rouca, e eu tô tranquilinho Ajeitando os dreads no padrinho Certo que estamos com Deus e com muita fé Se fodendo de cascão, então meu rolé Barone me chamou, me convocou Claro que eu vou de cor de novo Tô com a minha mina, ela gosta muito Na brisa que é chá, 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 pá Na brisa que é chá, 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 pá O melhor lugar é o paraíso O seu olhar, o seu sorriso E tô no rolé Na brisa que é chá, 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 pá Barone me chamou, me convocou O seu olhar, o seu sorriso E tô no rolé Na brisa que é chá, 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 pá Lá no tuezinho pra bolar um aimar Quer me ver tranquilo? Bola aquela tronca, não me passa o tofino O que ela ama eu já sei Eu trouxe aquela bag que duraria um mês Mas ela fuma, 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 fuma pra caralho Só engole tronca, só me dá trabalho Segura no jean Peguei pro fazendeiro pra ele mandar mais do green E eu sou tuezinho, que cê quer mais de mim Eu corro o dia inteiro, anda, te trago um jardim Baixando no tapete, eu tô no pique aladim Te arrancar os falsetes sentando em cima de mim Deixo ela louca, rouca E eu tô tranquilinho Ajeitando os dreads do padrinho Sabe que estamos com Deus E com muita fé Se fodendo de casco, eu tô no rolé Barone me chamou, me convocou Claro que eu vou de cor de novo Tô com a minha mina, ela gosta muito Na brisa que é chá, 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 pá Na brisa que é chá, 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 pá O melhor lugar é o paraíso O seu olhar, o seu sorriso E tô no rolé Na brisa que é chá, 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 pá Barone me chamou, me convocou O seu olhar, o seu sorriso E tô no rolé Na brisa que é chá, 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 pá Barone me chamou, me chamou, me chamou, me chamou